Olá, como estão? Bom dia! Nós já tivemos vídeos gravados de quase todas as disciplinas. Estava faltando para nós aqui língua portuguesa. Com certeza, no horário que a gente vai estar fazendo para vocês agora, nessa próxima semana, a gente vai estar tendo aula de língua portuguesa, quase todos os dias, certo? Porque a gente ainda não tinha começado com ela. Antes das aulas de acontecer a pandemia, da gente deixar de vir para a escola, eu já tinha começado com vocês a falar sobre resenha. E a gente tinha respondido e cometido até abaixo de 42 dias, certo? Mas vocês vão já estar em muitos dias, eu vou voltar novamente mostrando para vocês o que é uma resenha, certo? Lá no livro de vocês, tem mais resenhas. Vem do filme de Manoel da Casca, vem de Moana, vem de mais, né? E aí eu vou voltar mostrando para vocês novamente o que é uma resenha e vou estar passando as outras páginas para vocês estarem fazendo. Vamos lá, revisar agora o que é uma resenha. Ó, resenha é elaborar um texto com base no documento. Esse documento pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um jornal, pode ser qualquer coisa que ele chama a atenção, desde que seja um documento, certo? É uma resenha, onde você pode estar fazendo a sua avaliação crítica do assunto, certo? Vamos ver aqui, ó, dois exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Aqui está o filme do Pequeno Príncipe, certo? E Morano, certo? É uma resenha, hein? E uma resenha, se eu for estar olhando para essas duas imagens aqui, você vai retirar os pontos principais da obra. Que é a obra, gente? O livro, o filme, esconde o seu ponto de vista, certo? Tá aí, viu? Vocês agora vão estar respondendo as páginas 44, 45, 46 e 47. E até o nosso próximo vídeo. E aí, ó, o filme, esconde o seu ponto de vista, certo?